O filósofo italiano contemporâneo, Franco Berardi, fez uma palestra que eu considero muito significativa no Centro Psicanalítico de Madri, e o título da palestra é O Mal-Estar e a Felicidade em Nossa Época, obviamente aqui em tradução livre. A palestra é muito significativa, trata de uma série muito grande de temas relevantes, por demais, na organização da vida contemporânea, e portanto, para facilitar a audiência das pessoas, porque nem todo mundo tem tempo para ficar ouvindo palestras de mais de uma hora e meia, mas de toda sorte, para facilitar a vida de vocês, a audiência, eu fiz cortes, cada corte com um grupo temático específico, e eu passo aqui a apresentar esses cortes. Vou deixar, evidentemente, na descrição do vídeo, todos os créditos da palestra original, e também o assunto de que cada corte especificamente trata. Eu espero que vocês gostem e indico, já para finalizar, que esse esforço é um esforço de curadoria de conteúdos digitais no YouTube, que eu venho empreendendo aqui no canal, ok? Um abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade. Como pensas o erotismo, em esta época, que falamos dos trabalhadores, sobretudo dos cultivos, das classes medias e dos jovens, isolados, frente à pantalla, desconectados do outro, como monas solitárias de hoje? Como pensas tu o erotismo e esse poder transformador, revitalizador que tu lhe atribuires? Há um livro de um alemão que ensina a Cambridge, que se chama Spiegelhalter, e o título do livro é Sex by Numbers. Spiegelhalter começa dizendo que é muito difícil falar do sexo dos outros, mas eu fiz tudo o possível. E o que eu pude concluir, disse Spiegelhalter, é que nos anos 90, as relações sexuales na média de toda a população adulta, eu acho, eram de três relações cada mês. Nos anos 2000 eram de dois relações, com os anos 2010 e era de um, como, que, 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 que que, 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 que que pasó? Que catástrofe díxpque seelly tameness outras Naturalmente, há algumas respostas que são muito fáceis de encontrar. O tempo que se passa frente a uma pantalla é tempo de relação e comunicação, mas é tempo em que o contato com o corpo do outro se faz puramente virtual. Isso, que é muito claro, evidente a nível sexual, se pode considerar como uma transformação que interessa não só a sexualidade, mas a vida social em geral. Ou seja, a transformação essencial que se tem verificado no mundo do trabalho entre a época industrial e a época do trabalho cognitivo, que eu chamo de semicapitalismo, a transformação principal é que o contato direto entre trabalhadores desapareceu. Este contato direto foi não só a condição para a solidariedade política, para a construção de formas de organização sindical, etc. Não só isto, mas também a condição para uma erotização constante da dimensão social. Eu acho que, desde um certo momento, esta possibilidade de viver a dimensão social como algo que é ao mesmo tempo produtivo e erótico que é ao mesmo tempo produtivo e erótico, esta possibilidade de ser virtualizado e ao final desapareceu. A precarização é também este tipo de perdida da dimensão concreta da emoção. Eu acho que alguns dos acontecimentos mais interessantes das últimas décadas, por exemplo, o movimento que conhecemos como ocupar, em Espanha o conhecemos como a acampada, como o 15M, este movimento foi essencialmente um intento de erotização do corpo social. Não foi um movimento político. Não foi um movimento político. Não foi um movimento político. Sim, naturalmente. Há produzido efectos como o nascimento de Unidas Podemos em Espanha e de outras formas, pode ser, que vai produzir em longo prazo a vitória de um socialista nos Estados Unidos. Mas não foi um movimento político, foi um movimento de terapia social, de re-activização da dimensão erótica da relação social. No sentido político do movimento do 2011 foi um fracasso. A pesar do nascimento de Unidas Podemos e de Bernie Sanders, mas, se consideramos o que se passa no mundo de Siria a Egipto, aos Estados Unidos, não foi um sucesso. Mas, há produzido efeitos de outro nível. Há produzido um efeito de consciência da alienação. É o começo do ano. É o começo do ano.